Opa gente, o Daniel Versoza. Opa gente, Matheus Versoza. Nós estamos ao vivo diretamente dos estúdios NIT com nova notícia no... Todo mundo que tá aqui no canal New York Treta já conhece a Blaze, correto? Hoje iremos trazer uma novidade que eu tenho certeza que vocês vão curtir. Se não curtir, é dois tá pra minha cara. Ó, a gente já tá falando aqui, começou no dia 7, essa promoção dia 7 de fevereiro, ainda tá rolando e é o seguinte. Mas atenção, a Blaze é destinada para pessoas maiores de 18 anos. A Blaze iniciou o evento Corrida Indique um Amigo. Vocês aí que já escutaram falar, vocês estão perdendo a oportunidade. Por quê? Porque você ganhará 20 reais por cada amigo indicado em um ponto na classificação geral, Matheus. Com certeza, Danielzão, serão mais de 1 milhão de reais em prêmios. E os 10 primeiros colocados, como vocês podem observar, ganharam muita grana, né? Que é esse ponto de classificação. Só pra vocês aí de casa, galera, terem uma noção, o primeiro colocado vai colocar no bolso 250 mil reais. Mano, a gente, como eu já falei mil vezes aqui, a gente tá se coçando. A gente queria muito participar dessa promoção, porque a gente divulgando pra vocês, a gente ia ganhar muito dinheiro. Com certeza, a gente ia ganhar. Mas somos parceiros da Blaze, e o nosso papel é apenas fornecer as informações pra vocês. Então, mano, não percam. Todos os detalhes estarão no site da Blaze. Vê como é fácil ganhar dinheiro com a Blaze. E é isso, né, Matheus? É por indicação, velho. É muito fácil, né? Galera, ó, o Matheus Versosa tá aqui de caras limpas, desejando boa sorte pra todo mundo. E te digo mais, Danielzão, se ganhar alguém do New York treta, vai mandar um fixo pra nós? Não, vai ter que mandar. É isso, velho. Mas é isso, né? Uma boa sorte a todos vocês. No dia 24 de fevereiro de 2022, o presidente russo Vladimir Putin autorizou a invasão da Ucrânia. Como que é o nome do presidente? Vladimir Putin. Tô errado? Sim. Vladimir Putin. No último dia 24 de fevereiro de 2022, o presidente russo Vladimir Putin autorizou a invasão da Ucrânia através de uma ação militar no leste do país, onde ficam, né, as regiões separatistas reconhecidas pelos russos como independente, que pra quem não sabe é Donetsk e Luhansk. Donetsk do Shakhtar Donetsk. Perfeito, Matheus. Em um anúncio, o Putin disse o seguinte, quem tentar interferir, ou ainda mais, criar ameaças para o nosso país e nosso povo, deve saber que a resposta da Rússia será imediata e levará a consequências como nunca antes experimentada na história. De acordo com lideranças europeias, o ataque é um dos piores momentos da Europa em quase 80 anos, período, Daniel Zasso, da Segunda Guerra Mundial. Só pra vocês terem uma ideia do tamanho deste problema, Daniel Zasso. Exato. Essas duas províncias, né, que ficam no leste da Ucrânia, Donetsk e Luhansk, são conhecidas como Donbass. Não é, Matheusão? Ou Donbass. Aí eu te pergunto, Matheusão, posso? Pode. Por que essa região é tão importante pra Rússia? Daniel Zasso, deixa comigo que eu vou explicar pra vocês. A região é a mais importante fonte de energia, Daniel Zasso, e a maior área industrial da Ucrânia. O local conta com indústrias de carvão altamente desenvolvidas, além de metalúrgicas e empresas diversas. Então, ó, cresce o zóio. Exato. Ao reconhecer Donbass como independente, em 21 de fevereiro, Putin ignorou um acordo de paz que tinha com a Ucrânia. O decreto permitiu que a Rússia construísse bases militares na região, Matheusão. Até a tarde desta quinta-feira, dia 24 de fevereiro, a Rússia já havia realizado mais de 200 ataques em quase todo o território ucraniano. Mais de 40 soldados morreram e dezenas de civis ficaram feridos. Diante de todo esse caos, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, se pronunciou sobre os ataques. Vamos ver esse pronunciamento. Tem alguma legenda em dia? Tem legenda para quem não fala inglês. Perfeito. Vamos dar uma olhadinha. The Russian military has begun a brutal assault on the people of Ukraine. Without provocation, without justification, without necessity, this is a premeditated attack. Putin is the aggressor. Putin chose this war, and now he and his country will bear the consequences. Today, I'm authorizing additional strong sanctions and new limitations on what can be exported to Russia. This is going to impose severe cost on the Russian economy both immediately and over time. We have purposefully designed these sanctions to maximize the long-term impact on Russia and to minimize the impact on the United States and our allies. Let me say it again. Our forces are not and will not be engaged in the conflict with Russia in Ukraine. Our forces are not going to Europe to fight in Ukraine, but to defend our NATO allies and reassure those allies in the East. As I made crystal clear, the United States will defend every inch of NATO territory with the full force of American power. And the good news is, NATO is more united and more determined than ever. I spoke last night to President Zelensky of Ukraine, and I assured him that the United States, together with our allies and partners in Europe, will support the Ukrainian people as they defend their country. It will provide you humanitarian relief to ease their suffering. Putin's choice to make a totally unjustifiable war on Ukraine will have left Russia weaker and the rest of the world stronger. Liberty, democracy, human dignity, these are the forces far more powerful than fear and oppression. they cannot be extinguished by tyrants like Putin and his armies. They cannot be erased by people, from people's hearts and hopes by any amount of violence and intimidation. They endure in the contest between democracy and autocracy, between sovereignty and subjugation. Make no mistake, freedom will prevail. Em seu Twitter oficial, o presidente Jair Messias Bolsonaro não falou sobre a guerra em si, mas deu um parecer sobre os brasileiros que estão presos na Ucrânia doido para voltar para o braço. Estou totalmente empenhado no esforço de proteger e auxiliar os brasileiros que estão na Ucrânia. Nossa embaixada em Kiev permanece aberta e pronta a auxiliar os cerca de 500 cidadãos brasileiros que vivem na Ucrânia e todos os demais que estejam por lá temporariamente. Caso necessitem de auxílio para deixar a Ucrânia devem seguir as orientações do Serviço Consular da Embaixada e, no caso dos residentes no leste, deslocar-se para Kiev assim que as condições de segurança o permitam. Eu estou falando muito errado, mas eu sou... Relaxa, Matheus, eu sei que você está nervoso, mas fique tranquilo que tudo vai se resolver. Muitos youtubers comentaram a respeito do assunto. Nando Moura foi um deles, ele postou um vídeo de estourado como urgente, Rússia ataca com força total a Ucrânia, onde ele fala sobre esses ataques da Rússia e sobre o Putin. Vamos dar uma olhadinha. Se achava primeiro que eles iam só nas províncias separatistas ali, não, é a Ucrânia toda, ele quer a Ucrânia toda. Eu fiz diversos vídeos a respeito disso no último ano ou dois, porque não é de hoje que Putin diz que a Ucrânia é dele. Não é de hoje. desde que ele anexou a Crimeia, esse é o plano dele. E sempre que eu faço um vídeo a respeito, vem os camaradas aqui no canal dizendo está fazendo bait. Você só quer views. Isso é um grande mentiroso. Ele só está espalhando as fake news do ocidente, dos americanos. E aí, você que falou que os meus vídeos aqui são bait e tudo mais. E aí, seu merda, o que aconteceu ontem de madrugada? E aí, seu merda, o que aconteceu ontem de madrugada? É bait. Era bait. Quando eu fiz um vídeo há pouco tempo atrás, porque a China, ela já invadiu o espaço aéreo de Taiwan. São 150 incursões de voos chineses dentro do espaço aéreo de Taiwan por dia. Eu faço um vídeo a respeito disso, o que os caras falam? É bait. É bait. É bait. Se a China depois fala assim, poxa, olha só, está dando o bom para o Putin invadir a Ucrânia, eu acho que rola a gente invadir Taiwan. E aí, como é que fica? E aí, nós tivemos também o nosso palhaço do presidente da república de merda, Bolsonaro, que foi à Rússia há pouco tempo dizendo, eu acabei com a guerra, ok? Eu acabei com essa guerra aí, ok? Disse que se solidarizava com o Putin e com a Rússia, né? uma nação que acabou de invadir uma outra nação independente e soberana, que se solidarizava com o Putin, que Putin era um conservador, fiz um vídeo há pouco tempo atrás dizendo que Putin era conservador, e que Putin só busca a paz. Durante a participação no Sócios Podcast, um especialista no assunto também disse um pouco sobre o lado da Rússia nessa história dessa guerra, né? Vamos ver esse trecho para a gente que é meio leio, a gente não, eu e os nossos inscritos que é meio leigo entender mais ou menos de como estão as coisas. Só para deixar bem claro aqui antes de rodar é que eu não sou leigo porque eu estou procurando saber mais sobre o assunto. E o Matheus meio que não liga, né? Não, liga, mas você não vá para... para fazer o roteiro para fazer o roteiro uma pesquisa afunda foi feita. Não, sim, mas você não... Estudo. Por fora, por exemplo, fora de trabalho você não fica olhando esses assuntos. Só as notícias que eu gosto de ver, gosto de estar por dentro. Gosta, pô. Enfim, vamos rodar o vídeo. Agora, tem um outro lado interessante que a gente falou da questão da defesa, né? Do ponto de vista da Rússia, perder a Ucrânia é estar vulnerável. Mas tem uma necessidade que é uma rota de saída para o mundo. Sem a Ucrânia ou mais especificamente sem a Crimea os russos não acessam portos de água quente. A Crimea é russa ou ucraniana? Hoje é russa. Se você perguntar para o Putin ela sempre foi russa. Eu olhei aqui e não consegui definir. Ela é dominada pela Rússia hoje. E você vê que ela está no Mar Negro, né? É, na verdade não dá para ver que tem a linha três estadias. Porque sempre existia uma base naval russa ali. Porque se você reparar na Crimea ela é uma península que entra para dentro do Mar Negro. E o que é uma vantagem de uma península? Se você estiver aqui na praia aqui e eu estiver aqui quando você for sair eu já estou aqui. Até você chegar no meio do caminho eu já estou te bloqueando o cercado já te afundei. Então quem dominar este território essa projeção para dentro domina o mar inteiro. E esse é um mar muito importante para os russos. Por quê? voltando para aquela história da Alemanha se juntar com a Rússia que eles iam controlar um território gigante terrestre a grande discussão geopolítica é entre forças marítimas e forças continentais ou terrestres. Então se a Rússia e a Alemanha representam as forças terrestres e os Estados Unidos e a Inglaterra por exemplo representaram as forças marítimas onde que você contém o avanço da força terrestre? Não permita que ela chegue no mar. E essa foi o grande do tabuleiro mundial durante muito tempo. E a Rússia não tinha o acesso ao mar. Ela tem o acesso em Vladivostok ao mar congelado que congela durante quatro meses do ano e está cercado pelo Japão para se você olhar onde está Vladivostok o Japão está na frente formando um paredão quase que uma meia lua fechando aquele lugar. O pessoal quando fala Vladivostok lembra do Orr aquela grande região mas é mais para baixo ali. É, mas pensa que lá no Orr é um lugar estratégico porque você conecta com outro lado. Só que não é tão estratégico assim claro dá acesso para os russos na Ásia mas ele está isolado de tudo não está conectado com o resto da Rússia. E uma região também que é a Sibéria é muito fria então não é densamente povoada. 80% da população russa está concentrada na parte não asiática da Rússia e 75% do território da Rússia é asiático. Então tudo bem não adianta Vladivostok não ser congelado porque ele também é isolado além de congelar. E aí do outro lado você tem o Báltico para você sair do Báltico você vai navegando ali você tem que passar nos estreitos da Dinamarca e da Noruega que são países membros da OTAN que é fácil de fechar e estrangular. E aí qual é a única saída para o mar de água quente? Então você não pode entregar que nem é uma boa caída assim porque não tem Bósforo e Dardanelos da Turquia e aquilo é controlado pela Turquia que é uma membro da OTAN e tem um tratado internacional que controla a quantidade de navios de guerra que podem passar e num caso de guerra a Turquia está autorizada fechar a passagem é um mar fechado depois que você saiu do Mar Negro você está trancado no Mediterrâneo que também é fechado você tem que passar para o Gibraltar ou você tem que entrar navegar no canal do Suez para sair num grande mar. Um grande abraço para os sócios podcast aí grandes parceiros né Matheus? E é um podcast um dos mais primorosos né? Não, sim você sabe qual que é? Sim Qual? o do primo rico não é você não sabe né? Acabei de ver eu estou zoando é o do do Bruno lá você mais rico exatamente o Bruno um grande abraço bonitão é um bonitão com barba bonitão é ele mesmo só se podcast bravo ele é bravo bravo mas não eu assisto ele você assiste de vez em quando algum tema que me interessa perfeito mas é isso pessoal o que vocês estão achando disso tudo aí eu vou ser certo para você não estou gostando da postura do nosso presidente eu não estou gostando da postura do nosso presidente não estou gostando da postura do Putin não não, sim mas eu estou falando assim em relação ao nosso presidente ah, é assim ah, não tem dono? é meu ah, não vai me dar? vou tomar essa área aqui tem dono? essa casa? tem não? então fechou é minha aí o pessoal da casa falando assim não, não é sua não não é minha a gente quer ficar na Ucrânia a gente quer ficar na Ucrânia não, o dono do terreno fala assim não, não é sua não put ah, não é minha? então espera aí então a gente toma e dá ali bala não, mas a gente está brincando aqui não, a gente está rindo aqui não, a gente está rindo aqui não, a gente está bem triste é que é impressionante a postura do Putin não, é que o nível é uma coisa tão sobrenatural que tipo não parece, né? que é não parece real não parece sério, mano que o cara está fazendo isso até porque tipo a gente olha a segunda guerra não parece que humanos foram capazes de fazer isso tipo, brigar entre si e ainda a gente vê em 2022 o pessoal brigando por causa de território, sabe? como se os Estados Unidos fosse atacar a Rússia do nada sem exemplo em uma possível parceria com a Ucrânia enfim, né? deixa a sua opinião aqui embaixo nos comentários não se esqueça de clicar em gostei e de se inscrever no canal para acompanhar as próximas notícias aliás, Danielzão posso dar um recado? rapaziada vocês estão moscando porque a Blaze, ó está dando dinheiro para vocês então indica um amigo que já ganha moeda exato sem contar que também tem aqueles esquemas dos jogos lá que se você depositar você consegue ganhar o dobro do valor com certeza não, tipo mais que o dobro, né? até R$2.500 de bônus com o nosso código N, Y, treta tudo rindo sem contar sem rodadas crash com certeza todas as informações estão na onde? estão na descrição mas aí vocês sabem, né gente? acabou estamos juntos é nóis a edição do New York Treta vai chegando ao fim ficamos por aqui falou e aí ó e aí oh